Você conhece a lenda da árvore de Halloween? Está no meio da floresta! Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween Quatro crianças foram procurar seu melhor amigo E encontraram a árvore de Halloween Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween As crianças estavam disfarçadas de bruxa Múmia, monstro e esqueleto Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween Há uma bruxa voando em círculos Há uma múmia que salta ao redor Tem um monstro e um esqueleto Na árvore de Halloween A árvore de Halloween pode conceder desejos estranhos Cuidado com o que você pede! Um pequeno zumbi andando por aí Tropeçou e caiu redondo no chão Tropeçou e caiu redondo no chão Dois fantasmas brancos voando pelo ar Viram uma feia aranha e foram para baixo da cama Viram uma feia aranha e foram para baixo da cama Para baixo da cama Três vampiros em busca de sangue Começou a chover e escorregaram na lama Começou a chover e escorregaram na lama Quatro velhas bruxas voando nas vassouras Apareceu uma coruja e as perseguiu de volta para os quartos Apareceu uma coruja e as perseguiu de volta para os seus quartos Cinco monstros feios sem nada para fazer Um cão ladrou a eles e fugiram também Um cão ladrou a eles e fugiram também Seis lobisomens em busca de comida Começou a trovejar e eles voltaram a correr para a floresta Começou a trovejar e eles voltaram a correr para a floresta Para a floresta Sete esqueletos brincando com pedras Chegou o vento forte e eles viraram uma pilha de ossos Chegou o vento forte e eles viraram uma pilha de ossos Oito duendes planejando brincadeiras Viram um rato e começaram a fugir direitinhos até ao seu chefe Viram um rato e começaram a fugir direitinhos até ao seu chefe Até ao seu chefe Nove trolls enormes roendo em árvores Não tiveram cuidado foram picados por abelhas Não tiveram cuidado foram picados por abelhas Dez nomes assustadoras que pareciam maldosas Começaram a sorrir desejando um feliz dia das bruxas Começaram a sorrir desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas assustador para todos Feliz dia das bruxas Sabe o que é o dia das bruxas? Eu vou explicar para você Em uma canção É dia das bruxas Você pergunta o que é Uns dizem que é doce ou travessura Outros ficam em casa comendo Uns dizem que é um conto Envio cumprimentos por e-mail Mas a verdade é outra É o dia dos mortos vivos Os fantasmas adoram sair essa noite As bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Você não acredita em mim? Então ouça isso Crianças pequenas e grandes Aprendem lições de suas mães Como tocar nas campainhas E pedir mais e mais Eles não sabem o que se escondem Vecidos com suas fantasias São atraídos para fora dos seus quartos Vão diretos ao perigo Os fantasmas adoram sair essa noite As bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Se você acha que é só isso que acontece Espere até ouvir isso Há pessoas maldosas que usam esse dia Para assustar não só você Mas sua mãe vai também Eles contam histórias que parecem verdadeiras Fazem você tremer de medo E cantam cações assustadoras Só como essa aqui Os fantasmas adoram sair essa noite E as bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Isso é o dia das bruxas Você entendeu? Você entendeu? Oh não! É aquela época do ano de novo O Halloween está de volta A bruxa está andando em sua vassoura A bruxa está andando em sua vassoura Zumbis caçando em matilhas As fazendas estão cheias de monstros Isso nos diz que o Halloween está de volta Os fantasmas estão indo pra assombrar Os lobisomens querem lanchar As sepulturas ganharam vida com os mortos vivos Isso nos diz que o Halloween está de volta A bruxa está andando em sua vassoura Zumbis caçando em matilhas As fazendas estão cheias de monstros Isso nos diz que o Halloween está de volta Os fantasmas estão indo pra assombrar Os lobisomens querem lanchar As sepulturas ganharam vida com os mortos vivos Isso nos diz que o Halloween está de volta Não há escapatória do Halloween? A bruxa está andando em sua vassoura Zumbis caçando em matilhas As fazendas estão cheias de monstros Isso nos diz que o Halloween está de volta Os fantasmas estão indo pra assombrar Os lobisomens querem lanchar As sepulturas ganharam vida com os mortos vivos Isso nos diz que o Halloween está de volta Oh não! Está aqui! O Halloween está aqui! Socorro! Um pequeno zumbi andando por aí Tropeçou e caiu redondo no chão Tropeçou e caiu redondo no chão Dois fantasmas brancos voando pelo ar Viram uma feia aranha e foram para baixo da cama Viram uma feia aranha e foram para baixo da cama Para baixo da cama Três vampiros em busca de sangue Começou a chover e escorregaram na lama Começou a chover e escorregaram na lama Quatro velhas bruxas voando nas vassouras Apareceu uma coruja e as perseguiu de volta para os quartos Apareceu uma coruja e as perseguiu de volta para os seus quartos Cinco monstros feios sem nada para fazer Um cão ladrou a eles e fugiram também Um cão ladrou a eles e fugiram também Seis lobisomens em busca de comida Começou a atrovejar e eles voltaram a correr para a floresta Começou a atrovejar e eles voltaram a correr para a floresta Para a floresta Sete esqueletos brincando com pedras Chegou o vento forte e eles viraram uma pilha de ossos Chegou o vento forte e eles viraram uma pilha de ossos Oito duendes planejando brincadeiras Viram um rato e começaram a fugir direitinhos até o seu chefe Viram um rato e começaram a fugir direitinhos até o seu chefe Até o seu chefe Nove trolls enormes roendo em árvores Não tiveram cuidado, foram picados por abelhas Não tiveram cuidado, foram picados por abelhas Dez múmias assustadoras que pareciam maldosas Começaram a sorrir desejando um feliz dia das bruxas Começaram a sorrir desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas, assustador para todos Feliz dia das bruxas É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um fantasma, ahahahahahahahahaha É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo zumbi, oh não Eu vejo zumbi, cuidado Eu vejo zumbi, ha 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 É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um vampiro, oh não Eu vejo um vampiro, socorro Eu vejo um vampiro, ha 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 É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo uma bruxa, oh não Eu vejo uma bruxa, salvem-me Eu vejo uma bruxa, ha 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 É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um esqueleto, oh não Eu vejo um esqueleto, se esconda Eu vejo um esqueleto Vou ensinar você a fazer sopa da bruxa As asas de um peixe, as farbatanas de uma mosca Casse, procure, busque, pegue e encontre A língua de uma coruja, um pequeno tritão frito Mexa, coza, cheire, prove, triture Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa É fácil depois de aprender Basta ter todos os ingredientes O voo de um rato O sangue da noite Casse, procure, busque, pegue, encontre Os dentes do escuro Antes que possam morder Mexa, coza, cheire, prove, triture Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa Ah, e não esqueça da última parte É a mais importante Um pouco de sol com um pouco de lua Casse, procure, busque, pegue, encontre Um balde com estrelas Mexidas com a colher Mexa, coza, cheire, prove, triture Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa Aí está A sopa da bruxa A sua já está pronta? Nós temos que usar as máscaras Colocar as fantasias Mais algo assustador E sair dos nossos quartos Bata na porta do vizinho E batendo um pouco mais Veja o olhar do seu rosto Quando abrirem a porta É dia das bruxas É dia das bruxas Tostura ou travessura É dia das bruxas É dia das bruxas Tostura ou travessura Não nos pode enganar Você é o zumbi E você é o monstro Ou então um cowboy Ou mesmo um malagosto Bata na porta do vizinho E batendo um pouco mais Veja o olhar do seu rosto Quando abrirem a porta É dia das bruxas É dia das bruxas Tostura ou travessura É dia das bruxas É dia das bruxas Tostura ou travessura Não nos pode enganar Nós precisamos dos nossos doces Muitos e muitos doces Muitos e muitos doces Trabalhamos para eles Há prêmios pra ganhar Bata na porta do vizinho Bata na porta do vizinho E batendo um pouco mais Por trás da minha casa E é tão assustadora Fui hoje para a floresta E me perdi pelo caminho As árvores em cima Cresceram tanto Que até sugaram A luz do dia Vamos sair da floresta Assustadora Se eu pudesse Se eu pudesse Vamos sair da floresta Assustadora Só se eu pudesse Está tão escuro Suspeito que existe Algo mais aqui Havia barulhos e ruídos Ao redor Mas eu não conseguia ver Quem fez esses sons Eu estava na floresta Tão profunda Eu me perguntei Se eu seria encontrado Vamos sair da floresta Assustadora Se eu pudesse Se eu pudesse Vamos sair da floresta Assustadora Só se eu pudesse De repente Já era a noite Apenas a luz da lua Passava pelos galhos As sombras Fertaram para frente Para trás A escuridão Me escondeu A pista Mesmo quando Eu procurei comida Eu meio que sabia Que seria o jantar Vamos sair da floresta Assustadora Se eu pudesse Se eu pudesse Vamos sair da floresta Assustadora Só se eu pudesse E é por isso Que eu me afasto Da floresta Assustadora Cuidado Os monstros estão à solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os fantasmas E os sustos Saem do dia todo lado A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá É dia das bruxas 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 Cuidado Os monstros estão à solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os vampiros estão voando E os lobisomens caçando A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Cuidado Os monstros estão à solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os fantasmas e o susto Saindo de todo lado A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá É dia das bruxas 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 É noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um fantasma Oh, não! Eu vejo um fantasma Corra! Eu vejo um fantasma Ha, 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 ha É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um zumbi Oh, não! Eu vejo um zumbi Cuidado! Eu vejo um zumbi Ha, 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 ha É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um vampiro Oh, não! Eu vejo um vampiro Socorro! Eu vejo um vampiro Ha, 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 ha É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo uma bruxa Oh, não! Eu vejo uma bruxa Salvem-me! Eu vejo uma bruxa Ha, 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 ha Vamos de porta em porta Ninguém vai saber que somos nós Nós vamos ter toneladas de doces nessas fantasias Toque, toque, doçura ou travessura Tenha cuidado Veja Eu sou um fantasma Toque, toque, doçura ou travessura Eu estou com fome Veja Eu sou um monstro Isso os assustou Vamos para a próxima casa Toque, toque, doçura ou travessura Tenha cuidado Veja Eu sou um zumbi Toque, toque, doçura ou travessura Apenas me diga Veja Eu sou um monstro Eu ainda posso comer muito mais Vamos continuar Toque, toque, doçura ou travessura Tenha cuidado Eu sou um monstro Eu sou uma bruxa Eu sou uma bruxa Agora estou cheio Isso foi divertido Todo mundo parecia tão assustado de nós Ha 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 Assustadora no lixo escuro, a lua está ficando Toda branca, que aquela moça atrás daquela caveira O relógio bate assustadoramente, esta noite se prepare para um susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique perto da luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É a noite do zumbi É Halloween, é Halloween, é Halloween O que vai fazer esta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween Se prepare para um susto Nevoeiro está cerrado, você conta pelos dedos, os monstros me seguindo Certo, a lua sumiu, era o que temia, os mortos vão surgir Esta noite, se prepare para um susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique perto da luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É a noite do zumbi É Halloween, é Halloween, é Halloween O que vai fazer esta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween Se prepare para um susto É Halloween, é Halloween, é Halloween É Halloween É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando Eu vejo um fantasma Oh não Eu vejo um fantasma Corra! Eu vejo um fantasma Ha 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 É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando Eu vejo zumbi Oh não, eu vejo zumbi Cuidado Eu vejo zumbi É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo vampiro Oh não Eu vejo vampiro Socorro Eu vejo vampiro É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo uma bruxa Oh não Eu vejo uma bruxa Salvem-me Eu vejo uma bruxa É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu vejo uma bruxa e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um esqueleto Oh não Eu vejo um esqueleto Se esconda Eu vejo um esqueleto Feliz dia das bruxas Não faz mal se estiver assustado Mantenha suas janelas apertas Você não quer perder as maravilhas Oh! Pode manter as luzes apagadas Para que os fantasmas não vejam Mas pode apostar que eles virão atrás de você Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas, você está feliz? Vejo você ficando branco de tanta felicidade Não há nada a temer, não vou morder você A não ser que se estejam sentindo travessos Pode se esconder debaixo dos lençóis E se você não se quiser divertir Mas pode apostar que eles o vão visitar Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Por que é tão feliz o dia das bruxas? Veja só os monstros rindo! Não faz mal se estiver assustado Mantenha suas janelas abertas Você não quer perder as maravilhas Pode manter as luzes apagadas Para que os fantasmas não o vejam Mas pode apostar que eles viram atrás de você Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas! Nós temos que usar as máscaras Travessura não nos pode enganar Você é o zumbi e você é o monstro Ou então um cowboy ou mesmo uma lagosta Bata na porta do vizinho E batendo um pouco mais Veja o olhar do seu rosto Quando abrirem a porta É dia das bruxas É dia das bruxas Tossura ou travessura É dia das bruxas É dia das bruxas Tossura ou travessura Não nos pode enganar Nós precisamos dos nossos doces Muitos e muitos doces Trabalhamos para eles Há prêmios pra ganhar Bata na porta do vizinho E batendo um pouco mais Veja o olhar do seu rosto Quando abrirem a porta É dia das bruxas É dia das bruxas Tossura ou travessura É dia das bruxas É dia das bruxas Tossura ou travessura Não nos pode enganar Um pequeno zumbi Andando por aí Tropeçou e caiu Redondo no chão Tropeçou e caiu Redondo no chão Dois fantasmas brancos Voando pelo ar Viram uma feia aranha E foram para baixo da cama Viram uma feia aranha E foram para baixo da cama Para baixo da cama Três vampiros Em busca de sangue Começou a chover Escorregaram na lama Começou a chover Escorregaram na lama Quatro velhas bruxas Voando nas vassouras Apareceu uma coruja As perseguiu de volta Para os quartos Apareceu uma coruja As perseguiu de volta Para os seus quartos Cinco monstros feios Sem nada para fazer Um cão ladrou a eles E fugiram também Um cão ladrou a eles E fugiram também Seis lobisomens Em busca de comida Começou a trovejar E eles voltaram A correr para a floresta Começou a trovejar E eles voltaram A correr para a floresta Para a floresta Sete esqueletos Brincando com pedras Chegou o vento forte E eles viraram Uma pilha de ossos Chegou o vento forte E eles viraram Uma pilha de ossos Oito duendes Planejando brincadeiras Viram um rato E começaram a fugir Direitinhos Até ao seu chefe Viram um rato E começaram a fugir Direitinhos Até ao seu chefe Até ao seu chefe Nove trolls enormes Roendo em árvores Não tiveram cuidado Foram picados por abelhas Não tiveram cuidado Foram picados por abelhas Dez múmias assustadoras Que pareciam maldosas Começaram a sorrir Desejando Feliz dia das bruxas Começaram a sorrir Desejando Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Assustador para todos Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas